E aí meus amores, tudo bem gente linda? Bom, hoje eu vim aqui falar sobre algumas características sobre ser youtuber E você que é novo por aqui, por favor já chega aí se inscrevendo aqui embaixo Caiu aqui de paraquedas, se inscreve, ative o sino de notificação Deixe o likezinho, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos para assim nos ajudar Você que ainda não sabe, eu estou na casa da minha mãe ainda, gente, ainda Porque eu não encontrei a casa, então eu estou parada, meu esposo também Vocês sabem que eu era camelô, vendia doce no sinal Aqui não tem sinal, minha mãe mora perto de uma BR Então não tem como eu fazer as mesmas coisas que eu fazia lá Então eu já estou com alguns planos aqui na mente para poder fazer, para poder ganhar uma renda Mas eu preciso ter a nossa casinha que a gente não encontrou Mas se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que a gente vai encontrar Tudo vai se acertar, mas eu peço vocês essa ajuda Continua compartilhando, nos ajudando, gente Eu não gosto de pedir dinheiro, nada disso Mas eu peço a ajuda de vocês nos compartilhamentos Por favor, compartilha, nos ajuda Nós estamos aí com dívida de cartão porque nós viemos de lá para cá Vocês sabem o que nos levou a vir para cá, né? Quem não sabe, maratão nos vídeos aí anteriores Que vocês vão saber qual foi o motivo, tá? Eu já quero divulgar também para vocês Uma amiga maravilhosa que está sempre me ajudando Que é a Vanessa Moraes Mas que o canalzinho dela eu vou deixar aqui do lado É Cantinho da Vanessa É uma mãe incrível Mãe de uma pessoa especial Que é o Cris, tá bom? Pensa numa pessoa cuidadosa, zelosa Que ama o filho Que tem um cuidado incrível com o filho É de se admirar Assim, você fica assim de boca aberta Então vai lá, acompanha ela Assim como ela está me ajudando Eu quero muito também ajudar ela de alguma forma E vocês ajudando ela, vocês vão estar me ajudando também Por favor, se inscreva lá Acompanhe os vídeos dela Vê o quanto dedicada ela é E quanto ela precisa também da ajuda de vocês Para bater os 100 dolarzinhos dela E vocês sabem o quanto é difícil, gente Cuidar de uma criança especial E ela faz isso com o maior carinho Com o maior amor do mundo Vão lá, acompanha ela Vocês vão saber do que eu estou falando O link vai estar nos comentários E na descrição do vídeo Então, sem muita enrolação Porque eu falo pra caramba Tem gente que deixa aqui nos comentários Nossa, não sei falar pra caramba Gente, eu amo falar Isso aqui é o que me faz sair da depressão Então, a porta da câmera É um portal pra mim sair da depressão Pra mim sair da ansiedade É algo que eu amo fazer Eu amo estar aqui Então, vamos já falar sobre As características de ser um youtuber Bom, meus amores A primeira característica que eu acho Que um youtuber tem que ter É o amor Amor pelo que está fazendo Por quê? Por que eu falo isso? Porque se você não ama Isso aqui, gravar Lidar com as pessoas Falar com as pessoas Responder as pessoas Estar sempre se comunicando Com as pessoas Você vai desistir Na metade do caminho Por quê, Tainá? Porque eu já vi muitas pessoas Que começam o youtuber Com a intenção de estar Ganhando milhões Só que a gente vê aqui Que não é literalmente assim Eu já estou no youtuber Desde 2018 Só que com idas e vindas Por que que eu parei? Ah, Tainá, você parou Porque você não estava Postando seu objetivo Em relação ao dinheiro? Não, gente Eu parei diversas vezes Pelos meus problemas familiares Como assim problemas familiares? Eu comecei com receita O que eu queria trazer pra vocês Era receitas culinárias Porque eu amo Esse lado culinário Só que quando eu comecei o youtuber Minha filha tinha sete meses A gente morava aqui no Rio de Janeiro Então começou diversos problemas Foi onde eu me mudei pra Minas Gerais Tive que parar Porque eu fiquei dois meses Na casa da minha prima Da Amanda Lopes Que ela também tem um canal Chamado Amanda Lopes Mãe de Dois Vou deixar aqui Tá bom? Então eu fiquei durante dois meses Na casa dela Então eu não tinha como gravar O que aconteceu? Parei de gravar de novo E retomei gravar Quando o Vinicius começou a trabalhar Depois de dois meses E a gente teve a nossa casinha Aí depois eu comecei E parei de novo Porque o Vinicius ficou desempregado E fiquei quase um ano parada Então por isso Não é porque Ah, Thayna, você já recebia? Não, eu não recebia Eu fazia mais por amor mesmo Outra característica É você ser verdadeiro É você ser você mesmo Tá? Não crie um personagem É diferente você criar um vídeo de rotina Como você criar uns vídeos Igual eu e Vinicius criam Por canal da Mel Ali a gente tem que criar um personagem Porque é vídeo pra criança Agora em relação a vlogs Você tem que ser você mesmo Tem que ser verdadeiro Eu cansei de ter vergonha, sabe? De mostrar o que eu era Cansei de ter vergonha De mostrar o que eu tinha Porque antes de eu ter minha geladeirinha Assim bonitinha Vocês não sabem a história Muitos sabem, né? Que eu tinha uma página Que eu ganhei Então foi aí onde eu comprei Minha geladeira Comprei meu forno Meu forninho Comprei um montão de coisa Lá pra casa E a minha geladeira Era amarrada com cadarço No vídeo anterior Que eu fui bloqueada Que eu fui hackeada De novo Eu mostrei um pedacinho do vídeo Que eu gravei E no ladinho assim Eu mostro a minha geladeira Amarrada com cadarço Era amarrada com cadarço Então eu tinha muita vergonha De mostrar as minhas coisas Que eu não tinha armário Que eu guardava tudo na caixa Entendeu? E algo que eu parei Eu... Agora, hoje em dia Eu não tenho vergonha Eu mostro o que eu sou Eu mostro a minha realidade E eu amo isso Eu amo trazer O que eu realmente sou Aqui no canal Né? Porque quando você cria um personagem Você não consegue mantê-lo pra sempre Então, analisa aí Não crie um personagem Seja você mesmo Que você vai ver Como as pessoas vão gostar de você Pelo que você é Outra característica Não sei se é realmente A característica, gente Se não for característica Eu deixo aí nos comentários Pra mim saber Bom, mas eu tô falando Mais ou menos O que eu sei Que a gente deve ter Pra gente poder Conseguir, né? Alcançar os nossos objetivos Outra característica É confiar em Deus E dar o nosso melhor Fazer de tudo Né? Pra que as coisas melhorem É um exemplo assim Ai, hoje eu criei um vídeo Analisar o vídeo O que eu posso melhorar O que eu posso estar fazendo De melhor Pra eu poder estar Melhorando a qualidade do vídeo Melhorando o fundo do vídeo Melhorando a forma A forma de Como é que fala? De editar Então tá sempre tentando Melhorar de alguma forma Né? Isso é algo bom Quanto mais você se dedica Aquilo que você faz Melhor vai ficando Né? É lógico, gente Que aí tem gente que fala assim Ai, eu não tenho uma câmera Eu não tenho um computador Mas eu cansei de gravar Com o celular Editar pelo celular E tentar fazer O melhor que eu conseguia fazer Então você fazer o melhor Né? Isso vai estar favorecendo A você E os seus inscritos Por quê? Porque as vezes A gente A gente posta um vídeo De baixa qualidade Porque a gente não tem condições De realmente De ter um aparelho bom Mas eu te falo Que a iluminação Ela manda muito Ah, como assim Tá na iluminação? Troca as lâmpadas Do quarto igual aqui A lâmpada do quarto Do meu irmão Isso aqui eu tô na casa Da minha mãe É amarela Eu já não usaria Uma lâmpada amarela Eu usaria uma lâmpada Clara, branca Né? Pra ajudar Iluminar o ambiente Então Por mais que a imagem Do aparelho Seja ruim A iluminação Ela vai mandar muito Tenta fazer softbox caseiro Eu tenho um vídeo antigo Se você botar Tá aí na canis Softbox caseiro De softbox que eu fazia Né? Pra poder usar Nas minhas receitas Porque eu usava Bastante luz Pra poder ficar claro Sabe? Então tente melhorar De alguma forma Né? Os seus vídeos Os seus conteúdos Você vai ver O quanto que você Vai ficar satisfeito Pelo seu trabalho Também Tá bom? Porque também gente Olha A gente Começa a gravar vídeo A gente começa a gravar Por amor Né? Mas se a gente Não continuar Com os mesmos Objetivos Com o mesmo foco Amando tudo isso Amando gravar O que que vai acontecer Você vai parar Sabe por quê? Porque o Youtube Tem muitas pessoas Que acham Você começou a gravar Você é monetizada Você vai receber todo mês Gente Tiram isso da cabeça De vocês Né? Porque infelizmente É muito difícil Você receber Todo mês Na plataforma Você tem que estar Correndo atrás Sempre Sempre tá Eu já tô com mais Eu acho que eu tô Já com quase dois anos De monetizada E eu não recebo Todo mês Tem vezes que eu recebo Dois meses Né? É Um exemplo assim Dois passou Recebi esse mês Daqui a dois meses Passa dois meses Eu recebo de novo Tem meses que fica Dois Três meses Tem meses que fica Mais dois meses E assim vai Eu nunca consigo Receber Todo mês Por quê? Pra você receber Todo mês Você precisa De uma visualização Muito ampla Muito grande E eu por enquanto Eu não tenho Né? Mas se Deus quiser Vou aumentar Vou conseguir Focar aqui Tem alguns Alguns projetos Assim Em mente Muito bons Não só pra mim Mas pra vocês Também Porque eu não só Penso em mim Eu penso de alguma Forma também Ajudar vocês Que estão me ajudando Também Mas até então Eu não posso Mas se Deus quiser Deus me dando A oportunidade De crescer Eu vou botar Tudo em prática Né? E outra característica É você ser grato Você sempre ser grato As pessoas Que estão sempre Fazendo por você Nossa Eu costumo dizer Sempre nos vídeos Né? Agradecer sempre Vocês Às vezes parece Até que fica chato Mas eu falo assim Ah, não fica chato não Sabe por quê? Porque a gente tem Que agradecer sempre As pessoas Que estão nos ajudando E procurar sempre Ajudar também De alguma forma Tem coisas que a gente Não consegue fazer É lógico, né? Mas tem coisas Que a gente sim Consegue fazer Mas Sempre agradecer As pessoas Sempre procurar Também ajudar As pessoas De alguma forma Eu gosto de ajudar Tem algumas meninas Que me procuram E falam assim Ai, amiga Você pode fazer Divulgação pra mim Que não sei o quê Eu falo assim É claro, amiga Claro que eu posso A pessoa tá sempre Me ajudando, né? Agora Esses dias aí Eu fiquei, né? Tava falando Com algumas amigas Aqui do YouTube Eu falei Eu tô precisando Fazer Algumas trocas Algumas divulgações Algumas trocas De divulgações Por quê? Porque, gente Eu tô precisando muito Como eu falei pra vocês Eu tô parada Meu esposo também Né? Eu recebo Bolsa Família O Auxílio Brasil Agora Juntamente, né? Então isso vai nos ajudar De alguma forma Mas eu tô na casa Da minha mãe Ela às vezes Não gosta Que a gente compra Nada aqui Mas da mesma forma Eu preciso comprar Eu tenho A parcela Agora Do negócio Do negócio Do caminhão Também Pra pagar Né? Eu tenho Que ter o dinheiro Também do aluguel Então peço a vocês Ajude a gente Tá bom? Compartilha Eu sou muito grata A vocês pela ajuda Eu reconheço, gente Cada comentário Cada gesto de carinho De vocês Vocês não sabem O quanto me deixa feliz O quanto que eu reconheço Tudo isso Né? Eu queria muito É... Retribuir Todo esse carinho De alguma forma Tá sempre ajudando Alguém Aqui no canal Que precisa também Da ajuda Né? Não ajudando Só de divulgação Como financeiro Porque eu sei, gente O quanto Que as pessoas Estão passando Por momentos difíceis E eu tenho uma Assim, vontade Muito grande De tá fazendo Essa ajuda Mas no momento Eu não tenho condições Quando eu tiver condições Vocês podem ter certeza Que eu vou ajudar Sim Eu vou querer trazer aqui Ah, pra que, Tana? Que você vai querer trazer aqui Porque isso aqui É minha vida, né? Aqui eu mostro pra vocês O meu vlog É minha rotina Mas por enquanto Eu não tenho condições De tá ajudando Mas quando eu tiver Essas condições Você pode ter certeza Que eu vou ajudar Também financeiramente Vou sempre estar ajudando Porque assim É algo que Deus Colocou no meu coração Né? Muito antes De entrar no Youtube É de ter Né? Condições De ajudar As pessoas Que necessitam Eu falo isso Porque Na minha família Já teve casos De pessoas Que já passaram Por necessidades Entendeu? A minha mãe mesmo Meu pai também Já passou por necessidades Então é algo Que eu não quero O que eu não quero Pra mim Eu não quero Pra ninguém Né? E nós somos Todos filhos De Deus E com certeza Deus Ele se agrada De pessoas Que sempre Tá buscando Ajudar outras pessoas Por isso Por isso que eu sempre Tô buscando Ajudar De alguma forma Eu sei que Às vezes Eu tô meio Despeça Sabe? Eu tô meio Longe aqui Das redes sociais Porque gente A minha vida Tá uma bagunça E a minha mente Também tá uma bagunça Eu vivo sorrindo Assim porque Eu gosto De estar assim Sabe? De estar sorrindo Mesmo com os problemas Mesmo com dificuldades A gente buscar Sabe? Trazer coisas boas Dos céus Pra nossas vidas Né? Como assim Tainá? Você ter pensamento Positivo Que com você Pensamento positivo Crendo em Deus Que tudo vai dar certo Com certeza As coisas boas Vai acontecer Por mais que Muitas coisas Estejam dando errado Gente A minha vida Assim tá uma bagunça Meu computador Eu vou deixar a foto aqui Olha o que que tá acontecendo Com o meu computador Né? Só Deus Assim na minha vida Mas eu prefiro Tá assim Sorrindo Prefiro tá Se contando pra vocês Rindo dos problemas Rindo da dificuldade É lógico Tem dias Que a gente desaba Tem dias Que a gente tá sem chão Mesmo Porque os problemas São tantos São tantos Que acabam enchendo A sua cabeça Que você desmorona Sabe? Mas aí eu vejo Comentários de vocês Pessoas em volta Que amam a gente Que mandam mensagem De carinho E de motivação Isso faz mudar Isso muda o seu dia Isso muda completamente O seu dia Vocês não sabem Como que muda Às vezes Palavra Um abraço Um carinho Né? Isso faz totalmente A diferença E eu já quero Agradecer a vocês Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tainá Por que você fez Esse vídeo hoje? Gente Por quê? Porque eu tô Resolvendo algumas coisas Tô indo direto Atrás de casa Né? A gente tá procurando Uma casa recessiva Né? Se Deus quiser Peçam a Deus aí Que a gente consiga Né? Ou no valor Que a gente pagava 680 Ou valor a menos Porque é o que a gente Pode pagar Né? A gente não pode pagar mais E que a casa também Não pague água Nem luz Porque se pagar também A gente teria que Alugar uma casa Ainda mais barata Pra poder Tá dentro Do nosso orçamento Né? Porque como eu falei Pra vocês Eu recebo auxílio Eu recebo Bolsa Família Né? Junto Dando valor De 400 e pouco Né? Mais o dinheiro Que o Vinícius Ele dá as aulas dele E mais o dinheiro Que eu vou fazendo Também Na rua Vendendo as coisas Que eu já tô Já com os planos De fazer outras coisas Pra gente poder Tá ganhando a nossa renda Então peça a Deus Aí pela gente Pede diretamente A Deus Tá? É... Porque ele é o Deus Que criou tudo Então ele nunca vai Nos deixar desamparada Né? Eu creio assim E eu tenho esse pensamento Assim bem positivo E já tá em 6 minutos Só eu falando Né? Eu já quero agradecer A vocês Que tá sempre por aqui Ó Tem amor Gente Seja você mesmo Né? Coloque Deus na frente Faça o seu melhor Pra você sempre estar aí Ó Conseguindo alcançar Os seus objetivos Demora Ai gente Como demora Vocês não tem noção Né? Muita gente aqui tem noção Mas eu tô no Youtube Há muito tempo Tô com bastante inscritos Mas as minhas visualizações São baixinhas E tá crescendo A cada dia a mais Eu agradeço muito A Deus Primeiramente E a vocês também Pela ajuda de sempre Vocês são incríveis Incríveis Obrigado Gratidão Sempre Né? Que Deus abençoe sempre A vida de vocês Né? Somos todos filhos de Deus E Deus E Deus está sempre olhando Olhando por nós Né? Eu creio nisso Né? Se você crê também Deixa aí nos comentários Pra mim saber Porque tem muitas pessoas Que não acreditam em Deus Né? E eu tô falando aqui Eu respeito a religião De todo mundo Eu respeito a crença De todo mundo E eu amo Todas as pessoas iguais Pra mim não tem É... Diferença De religião De crença Pra mim Todos nós somos Imagem e semelhança De Deus Né? Eu peço a vocês também Pra não esquecer De se inscrever lá No canalzinho da Mel Nos dá uma força Estamos quase batendo mil Gente Nos ajuda a bater mil inscritos A gente também Não tá gravando pra Mel A gente vai ter que dar Um jeitinho de gravar Porque a vida aqui Tá uma bagunça Mas se Deus quiser Vai tudo se acertar Tá bom? Beijo no coração Gratidão sempre Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau